Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone mostrou ela se preparando pra ir pra Portugal. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Bom dia, gente! E vamos de aeroporto, look de aeroporto, já já tô saindo de casa. Na real, já já mesmo, porque tenho que sair, porque eu morro de medo de perder o voo, gente. Então eu sempre chego no aeroporto, tipo, algumas horas antes, pra não ter risco. E é isso, gente! Partiu Portugal, tô animada pra fazer o show lá, fazer mais alguns chelezinhos lá também. Tô animada pra fazer tour aí. E é isso. Tô hidratando, gente, porque vocês sabem, avião acaba com a tua pele, deixa tudo ressecado. Então vou levar um negócio pra boca também de hidratar o negócio aqui, ó. E é isso. Já tamo comendo aqui, gente, eu tô sentado no chão, porque assim, só aí, manhã é muito alto, tá vendo? Já tô muito distante da mesa, não sei se eu tô aqui no chão mesmo. Mas é isso, daqui a pouco eu tô indo. Já vai entrar no avião. Já chega no Portugal de madrugada. E é isso! Tchau, menina! Tchau, menina! Tchau, menina!